É, mas aqui tem o fecundário não, né? Mas será que ela sabe disso? Sabe, tem... Tem um feeling. Aí, ô, Gal, de um jeito pra tu, ó. Beleza, hein? Cara, eu vou enfiar a tora legal aqui, né? Precisa nem se mexer, meu patrão, ó. Tá, calma. Hard workers. Tem uma galinha me bicando até agora que eu peguei no ovo dela. Será? Será que o porco não come no comedouro? Tem que largar no chão mesmo? Essa é nova, hein? Por que? O porco tá com fome, Liminha? Tá, mas... Tá metade dola da barrola. Mas acho que come sim aqui, pô. Mano, a gente vai construir um celeiro pro véio, mano. A gente vai, tipo... Para. Nossa! Muito ovo! Que beleza, Liminha. Laboto, boto, boto. Liminha, bota o mouse em cima da porca onde mostra se tá com fome. Se tiver uma chupeta, ela tá grávida. Que isso? Dá uma olhada se tem essa chupetinha aí, meu consagrado, por favor. Pode ser fake também, né? Tu sabe onde eu li, né? É, né? Eu nem vou ver. Mas, pô, quando o cara falou da chupetinha, parece que manja, pô. Ué, cadê o resto do tronco? Ué, quer mais? Quero. Ué, então peraí, meu patrão. É pra já. Madeira! Eu já peguei a mãe, nem precisava desse ovário aqui, não. Era só... Olha, Liminha, você tá cortando as tábuas aí, né? Nem precisava desse ovário aqui. Se a galinha me bicar, quer dizer que tá. Jura? Você tava pedindo porque eu achei que você não queria levar a bicada, Liminha. É, mas essa bicadinha nem dá nada. Agora que eu percebi. Menos 100, né? Menos 100. Isso aqui é a maior enganação, já vi. Eu acho que tá bom, garotinho. Caralho, Gal, tu não cansa não, bicho? Atora? Pois é, meu irmão. Mas tá organizado. É nessa daqui que tá bugadíssima, né? Tem umas que não tem o que fazer, velho. Se tiver em cima é o que vale. Aí, vambora. Gal, quanto que é a outra máquina, velho? Aí, ó. De cortar a tora. É... Acho que é 200 pila. Pô, não vamos economizar nisso não, meu padre. Vamos comprar ela logo agora no caminho. Será? A gente não tem nem como levar. Pô, eu levo na mão, pô. Em cima. Vai em cima da tora? Vou em cima da tora. Porque, sabe o que acontece? Não vamos economizar com a nossa estrutura, não, pô. A gente tá ganhando bem nas missões. Duzentinha é bicharia. É que tem uma máquina chique que custa 800, tá ligado? Ah, melhor ir direto pra outra, então. É, então... Eu não sei o que ela faz, velho. Mas ela tem que fazer... Se pá, tipo, ela tem que fazer um tronco render 10 tora. Nossa. Também que o carregamento não espalha, né? Não espalha. Legal, para aqui rapidinho. Fazer um teste aqui. Rapidão mesmo, sem troll. Olha lá. Sem troll. Rapidão. Aquele ovo no canto tá fecundado já. Tem que esperar nascer um pinto. Deixa eu ver o que tem aqui dentro, peraí. Olá! Tá grávida. É... Tá grávida, tá grávida. Tá com a chupetola. 750, velho. Cortador de grama dirigível, cara. É, eu acho que iria pra serra de luxo, né? O que que será que faz a serra de luxo, velho? Agora já fechou aqui, 18 horas. Ah... Pelo menos a rapidez deve ser insta, né? Botou, botou, cortou. Ou deve poder botar mais de uma. Mas essa... Só tem esse nível. Tu falou que tinha mais uma, pô. Aqui a gente tem a barata e a próxima é a de luxo, certo? Se quiser comprar aí mais raçãozinha... A gente não tá na ração, irmão. Ô, garotinho. Vambora, vambora, vambora. Sempre bom ter umas... Acho que já compra três. Vambora, meu consagrado. É, você tá falando o quê? Saco ou ração? É, três sacos. Fala aqui, Gal. Essa aqui não é a de luxo? O quê? O que é a cortadeira de luxo aqui, ó? É, essa é a de luxo. O que será que ela faz? Ó, vamos ver a diferença. Porra nenhuma. Será que ela é mais rápida só? De qualquer jeito, eles vão ter duas. Provável, velho. É, vamos comprar ela quando tiver. Ô, garotinho, leva esse saco aí de 50 na mão. Mas como que eu vou... Como que eu vou subir? Peraí. Ué, você não ia subir na história? Aí, aí, aí. Aí, aí. Agora, vamos pela pista, tá? Pelo caminho, cara. Olha aí. Pela pista, vamos lá. Tá com 16 ouro pra vender isso aqui. Já vai chegar lá na... O rancho enfiando o saco, beleza? Tá. Tá. No... Tem o... O poço, né? O poço de água, porque daqui a pouco vai acabar essa água do Linguinha. Vai. Beleza. Vou ver como é que tá aqui. Vou até lá ver se ainda tem no meu tanquezinho. Essa água do Linguinha também, ela tá só o coliforme, né, meu irmão? É, então. Olha, está aqui a água dele. Não, minha água, eu vou pegar. Olha o hard worker. Ele podia estar cochilando, cara. Pegamos ele no trabalho. Que moleque rei, velho. Aí, ó. É direto no poço aqui? Direto no poço, ó. Aí. É isso, Linguinha. Teu poço tá pronto, velho. Aê. Vai, vai. Corta essas toras aí, garotinho. Tá vendo essa demora aqui, ó? Você... Peraí. Faz um negócio aqui. Joga pra frente aí, beleza. Tá bem, vou deixar no jeito aqui pra tu já... Eu vou empilhando as taubas nela. Sim. Tá bom? Tá bom, tá bom. Beleza, Linguinha. Vai, grave, pô. Daqui a pouco nasce. É, aqui. Só precisa comprar uma ração. Amanhã a gente compra. E acabou a ração aqui da rapaziada. Caraca, tem recipiente luminária. Como é que você sabe, Linguinha, que a porca tá grávida? Chupetinha. É chupetinha. Se você ficar... Ah, você botou tudo junto? Botei. Tava muito triste essa separação aí. Agora as galinhas ficam de boa, velho. Tá vendo aí? Agora os porcos estão felizes, velho. Dá uma olhada nas galinhas. É, então. Essa segregação não tava fazendo bem aqui. Linguinha, o fast food paga mais caro. Em determinados dias, ovos chegam a custar 12 dólar, viu? Fica ligado na venda aí, ó. Só que tu sabe onde eu arrumei essa informação, né? É. Aqui eu já tô, ó. Tá aqui, ó. E vai. Tá muito lento essas taubas aí, o... Pois é, velho. É uma atrás da outra. Eu acho que a de luxo, ela deve serrar mais rápido, né? Mais rápido. Tão falando no chat que é três vezes mais rápido, né? Dá pra vender essa de volta? Não, mas aí fica duas, né? Aí a gente vai fazendo, tipo, fábrica mesmo de tauba. É porque é muito fácil pegar o tronco, velho. Isso é virar tábua, né? O tronco, ele é muito tranquilo. Ô, Gal, eu te falo uma coisa. Dava pra ter levado essa mesa pro vizinho? Dava, mas não ia mudar muita coisa. Ué. Como não? Já não tinha que transportar a história pra cá, né? Mas aí pode ventilar pra cá, tá ligado? A gente já tem que ventilar pra cá. A gente já tem que buscar isso aqui, velho. Se essa velha estivesse dependendo do ovo, hein, pra sobreviver, tinha morrido a bichinha do bacon. Agora, sabe qual é a boa notícia? Quantas taubas são lá? 64. A boa notícia é que, velho, o porco, ele não vai dar só um quilhote, concorda? É, então. Vai dar vários, aí a gente já começa a nossa produção, velho. Dermiu, dormiu? Tamos encerrando, Liminha, aqui. Mas não estamos com a vida a ganhar, não, Liminha. Que é rato oca. Espera aí, deixa eu pegar a água. Tô removendo o cocô aqui. Olha lá, dá pra ver a barrigola. Ô, o porco vai morrer de fome aqui, hein. Tô subindo urgente, hein. Ué, cadê a ração? Acabou, acabou eu tô falando. Aí só amanhã, eles vão ter que se dormir com fome. E é a grávida que tá com fome, hein. Não pode. É a grávida. Dá uma garita pra morrer. Vai morrer, vai morrer a grávida. O Aguinello jogou a toalha mesmo, né? Vai descer, eu vou chegando quatro horas atrás aí, ó. Ó, ó. Eu tô com quatro horas atrás. Aqui é o tempo só de... Ó, 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 ó. Eu tô com quatro horas atrás. Ué, acabou o combustível. Caramba. Ih, acabou mesmo. E aí, aí? Não joguei a toalha não, vou ter que acabei de escutar, vai ter que dar a saída. Eu vou pedir o fim de semana de folga, será? Fazengal aceita? Vai pedir o fim de semana de folga? É... Quem é teu chefe aqui dentro? É o Fazengal. Rola. Pode eu limitar te passar pra voltar, né? Então, o que você acha que eu quitei direto? Você chegou a ver o que ele fez? É sim, ó. Aham, não. Você nada de um crime, mano. Qualquer coisa eu tô te passando. É. Não, eu tô trabalhando, enfim. Que isso, dá um balão, pô. Passar. Olha lá, é sob pressão o negócio. Pô, esse lado aqui não tá dando pra proibir, né? Esse lado direito aqui, ó. Olha lá, cadê a produção? Tem que tá cortando, tem que tá cortando, ó. E as tuas galinhas, como é que estão ali? Estão bem, tem dois ovos ali pra nascer. Tá sem ração, pô. Aí é... Ah, os porquinhos, os porquinhos, os porquinhos. Os porquinhos estão aqui, estão grávidos já, ó. Ô, louco. Rápido, hein? Grávidos. Rápido isso. Vai nascer daqui a pouco mais porco. Eu acho que já tem madeira suficiente. Será que eu tiro vara daqui a pouco desse jogo? Não sei não. Vamos fazer o teste. Alinha com o Gal aí. Não, 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 não. Vai, alinha aí. Vamos ver se vara. Não, 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 não. Vamos ver se vara, pô. Vamos mexer com isso não, pô. Vamos mexer com isso. Vamos ver se vara. Vamos não. Tá, eu fico atrás. Tá. Vai, fica atrás. Vai lá, dá no Gal de frente. Não, fica atrás. Tá mirando em mim. Não, mas fica atrás com a cabeça aí. Não, tu vai mirar em mim. Não, não. Não, não. Vai dar merda. Vai dar merda. O Gal vai chegar. O Gal vai pegar o quê? Não para, não para. Fica aí. Ô, louco. Ô, eu tô inconsciente, bicho. Que porra é essa, cara? Me devolve aí, velho. Não para, bicho. Beleza. Virou, virou bagulho. Não fui eu, não. 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 Aí, ô, mosca aí. É, pô. Ah, é brincadeira, pô. Não dá para conversar com vocês, velho. Você também, velho. Não fui eu sozinho, não. Alguém vai pagar o preço. Não, eu já morri. Eu já morri. Agora eu limpo, então. Não, parou, 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 parou. Caralho, a gente nem tem mais bala para caçar, então. Nem tem mais bala para caçar, velho. Olê, 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 olê. Bora dormir, bora dormir, bora dormir. Bora, 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 bora. Olê. Não mata de longe, é incrível, né, isso aqui. Gal, já tem tora para caramba, vamos dormir, velho. Bora, bora, dormir. Achei que quando morria dava bad, agora eu fiquei tranquilo, pô. Não, é que você tem que ter alguém levantar, se não levantar, acabou. Tô do seu lado na cama, peraí. Não, não, vou, 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 vou. Já foi? Ó, vamos levar o negócio lá do velho, montar o ancho dele. Comprar ração, que a grávida vai morrer. Tá, tá, comprar ração. Comprar quatro sacos, já. Tá bom. Caralho, não para de chover, velho, não para. Acabou para plantar, plantar um menino, hein. Pô, mas isso aqui é tempestade, não sei se é bom, não. Ué. Eu achei que ela assava, velho, esqueci que estava no carro. O carro fica maior de lado, né? A grávida vai morrer, tem que comprar, urgente, ela está só o fio. Ué, como assim ela está só o fio, não tem mais ação de mim, ó. Desde ontem à noite, isso aqui é uma fechada loja. Já compra quatro para quando tiver fechada ter no estoque. Não, já era. Relaxa. Ó, aqui vem de ração, é aqui que vem de ração? É na General. É na General, né? É aqui. Isso é rádio, velho. É verdade, gente. Peraí, peraí. Se morrer também já vira bacon, né? É, a missão a gente já faz, né, se morrer. Aí, porra, pensa que ela pode dar um fuso e porquinho para a gente, é muito preju para nossas finanças. Pô, esse carrinho salva demais, se a gente tivesse carrinho não dava, né? Não dava. Caralho, olha aí, atropelando todo. Nossa senhora! Nossa senhora! Tá capengando a porta. Caralho, ficou... Mano, a gente acabou com a propriedade do cara, né? Vamos falar com ele, peraí, ó. Eu trouxe os materiais. Aí, 250 só, BT. Tá de brincadeira, cara. Entrega de trailer, tesouro dos antigos. Sabia que os guerreiros de terra distante do norte já viajaram para a nossa região montanhosa? Se você puder encontrar as três tesouros escondidos dos antigos guerreiros, então te recomposizará generosamente. Punhal, elmo e... Peraí, desce. Punhal, elmo e cálice. Ué, onde é que a gente vai achar? Punhal, elmo e cálice. Como é que a gente sabe onde tá? É, tesouro e tesouro. Peraí. Caramba, velho. E agora? Ela vai morrer, ela já tá... Vamos pegar a ração, BT. Ela vai morrer, ela tá um fiozinho, vai morrer, meu. Ô Gal, o que foi que ele disse na missão? Não, ele diz alguma coisa, velho. É loja de ferragem? Onde que ela é minha? É a General Store, mas é em geral ali, ó. É aqui do lado. Vem lá, vai morrer mesmo. Falou da região montanhosa, velho. Região montanhosa? É. Vai morrer. Peraí, então é aqui à esquerda, ó. A gente procura aqui na esquerda, velho. Eu não quero que você morra, não. Não. Fala dele. É. Peraí, vai dirigindo, BT. Vai dirigindo, vai dirigindo que eu preciso fazer um negócio. Tu tá dirigindo. Manda raça aqui, ó. Pronto, marquei. Vou de margarida aqui. Ué. Último dos guerreiros. Olha esse aqui. Caramba, aqui é duro. Aqui dentro não dá, não. Chegando ali, minha corração. Calma aí. Na verdade, eu tô comprando. Gal, precisava tirar aí o dia de folga. Rola? Rola, rola. Já não fez nada, já. Já não fez nada, né? O pagamento não vai receber. É, não. Então... É, pelo menos passado de novo eu não fui. Eu já quitei antes, né? Não, mas... Porra, fera demais a gamezinha aí. Depois eu venho pra cortar mais lenha. Valeu, rei. Prazer, viu? Valeu, Guinella. Tudo bem. Valeu, rapaziada. Caralho, BT. Caralho. Um pouquinho a mais, né, velho? Mas é que tá, Gal. Só o cume interessa, velho. Quê? Aqui, o cume da montanha. Ah. Caralho, olha o caminho que você fez, BT. É, mas ó, 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 ó. Meu amigo. Eu fiz, às vezes, o mais curto. Nem sempre é o mais rápido, né? Eu fiz o mais curto, velho. Mas olha onde a gente já tá. Isso aqui você não vê. F, F, porca, por causa do BT. Olha, olha o cacasa que a gente fez. Que isso? Eu já fui, comprei e já correndo. Sério mesmo? É. É verdade. Aqui, aqui. Coisa, hein? Enche, 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 ponta atrás. Ó, raposa. Morreu, morreu, morreu. Ah, velho. Ah, lá. Pô, Liminha, aí cê deu mole, Liminha. Aí tu foi leigo, Liminha. Porque, cara, vou falar. Cê tinha que... Cê tem uma parada. Não, não, cê deu vacilo, Liminha. Não, eu visei o que eu visei. Peraí, agora também eu vou pipocar essa rapota. Não lavou nada, velho. Caramba. Até triste, né? Fica até triste essa situação, né? Peraí, 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 peraí. Pô, a gente esperou mó cota pro bicho ter os... Vai, 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 vai. Toca o barco. Oi, a dança de carne. Vai, 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 vai. Caramba, Liminha. Que caramba, velho. Pô, não, BT. Eu avisei o BT. Pô, eu tentei ele, minha, mas que situação, velho. Que situação, velho. Pelo menos a gente vai fazer salchicha aqui. Não, mas tem que dar carne pra pavéia. Carne de porco, precisa dar um monte, deu um monte aqui, ó. Carne suína. É carne suína. Pô, mas foi logo a porca, não foi o porco, não? Não, não. Até noite, BT. Nossa, porca prenha, velho. Vai morrer, vai morrer. Cara, velho. Caramba, Liminha. Isso aí é culpa da gerência, isso aí é com Gauli, minha. Caramba, onde tá a carne dela, pelo menos? Tá ali, ó, largada lá no meio. Que tristeza, isso não poderia ter acontecido, velho. Nossa, mano, isso aí é maldade mesmo, velho. Caralho, Liminha. Ó! Olha lá. Aí. Chegou? O que que é isso, BT? O produto. Aqui, ó, esse trambolinho aqui, ó. Mas o que que é? É carne moída. Carne moída, pô. Olha lá. Que bad, velho. Vocês não moeram, não, né? Porque vai faltar uma carne de porco, vocês moeram. Ô, Liminha, vou te falar uma coisa, não sei se o Gal pensa o mesmo, mas se ao menos você tivesse avisado que a porca tava sem ração, tá ligado? Ele não avisou de um jeito, tipo, caralho, fodeu, tá ligado? Eu avisei. É, tipo, cara. Eu avisei, vai morrer, a porca vai morrer se não tiver ração, amanhã de manhã. Mais importante é a comunicação, às vezes. É, pô. Eu avisei, tá avisado. Nos anais aí tá registrado. É, você avisou de um tipo, não, relaxa, relaxa. Quando, na volta atrás, a ração. É. Você não falou, porra, galera, primeira coisa, faz, tá ligado? Faltou, faltou vocês, velho. Não, faltou o ladinho da sua parte, velho. Olha, Liminha, me dá seis ovos aí, Liminha. Eu sou o cara seco, não tem desespero, a comunicação objetiva. Me dá seis ovos aí. Tá morrendo. Seis ovos, tem aí, tem seis, dezesseis ovos no... Que avala, a gente perdeu uma porra de rancheira, gente, a gente perdeu uma porca prenha, velho. Isso era demissão em qualquer rancho, em qualquer país, velho. E eu vou falar, velho, tipo assim, era o nosso único rolê, era o nosso, velho, era o único, era a única chance, velho. Ó, vamos comprar outra porca, vai. Peraí, primeiro a gente vai fazer, agora, a missão de entregar a carne da porca, que a gente ia matar mesmo. Tem, mas tem ovo, tem ovo já? Eu botei dezesseis ovos aí. E a gente tem que ver também, quanto essa carne vai gerar de dinheiro, porque a gente gastou trezentos na porca, né? É, então. Posso dar o papo? Vamos meter um porcão, já tem um porcão, vamos meter logo umas duas porcas, pô. Tá ligado? Porque aí já nascem os filhotes, pô. Cara, nasceu um pinto aqui. Ué? Oh! Não é? Cadê o ovo que tava aqui? Nasceu. Cadê o pinto? Fiquei pensando, tu tá contando as galinhas, que às vezes elas tão crescendo já, nem vira pinto, já vira direto galinha, e a gente não percebe, velho. Então, era pra ter quantos aqui? Dá nome pras galinhas, né, pra tu perceber quando tiver outra. Sete, oito, nove, dez, onze, doze, era pra ter tanto, sim? Acho que eu contei a última vez, foi isso aí por aí, por volta de onze. Caralho, pai, tá chato na direção. Tá mesmo. Tá chato! Nossa! Movimentação subjetiva. Ai! Caralho, devia ter abastecido, velho. Deixa eu ver se vai, peraí, ó. Cento e oitenta, velho! Nossa, que escanda! Ó, vamos pegar as raposas, vamos pegar as raposas, ó, as duas raposas ali, garotinho. Ó lá, ó lá, ó lá, ó lá, ó lá, ó lá, ó lá. Nossa, garotinho. Sobe, sobe, que a gente vai atrás delas. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Eu acho que nasceu um pinto aqui. Pronto. Aê, meu matador! O resto da carne eu vou fazer almôndega aqui. Partiu, garotinho. Cara, tem muito ovo aqui. Volta na mulher? Não, volta... É, volta na mulher, volta na mulher, volta na mulher. Acho que a gente tá ficando sem gasolina, tá ligado, velho? A gente não pode deixar isso acontecer, por aí. Ó. Aí, ó, mais duzentos, mais duzentos. Duzentão tá garoto. Ó, deixa eu dirigir, porque aí a gente vai fazer o seguinte, ó. Ó, tamo com oitocentos, velho. Vamos na loja. Vamos na loja. Vamos abastecer esse carro. Pô, a gente fez umas missãozinhas aqui, né? Tá rolando almôndega agora, hein? Não sei o que faz com salmôndega, mas deve dar uma grana lá na hamburgueria lá. Caralho, já tamo na reserva, viu, garotinho? Escoviano, eles rodamos. Ó, vai lá e vende. Vende os ovos. Não vende a cesta, ó. Parei aqui. Vende os ovos e a carne. Não, mas vende o ovo no fast food. No fast food, a gente tá no fast food. Não, garotinho, pode deixar no carro mesmo. Verdade. Mas será que vai pedir pra vender a cesta? Não vai, não vai, não vai. A cesta de primeira lá não vai. Carne de caça, vender, quarenta e cinco. Isso. Tem mais, só três? Não, tem mais uma. Então coloca aí de novo. Vai. Ovo. Seis do ovo. Ó, vê se... Pronto, vendi. E os ovos foi, né? Ovo foi. Tá, aguenta. Deixa eu ver se dá pra comprar alguma coisa. Não dá, a gente vai passar na loja de ferragem, comprar os burcos e na gasolina. Bora. Deixa eu botar aqui no posto primeiro. Mas é caminho. Leviosa! Gal, a gente tem que também, já que a gente vai aqui, vamos tochar a ração já, pô. Vamos pra mais um saco aí, já. Porque a gente compra a ração que a gente não tá querendo tacar porco. Tá. Já vamos comprar uma porca também, pô. Compra mais ração que vai já deixar no estoque aqui, pô. Sim. A gente compra bastante ração, uma porca. O dinheiro tá entrando, velho. Dez, seis, sete, oito, nove, dez. Cara, não posso errar agora, viu, garotinho. Vai não, vai não. Vai dar tudo certo. Nossa, Leviosa, rápido! Leviosa! Ué, legal. Esse jogo é muito bom, velho. Mas esse jogo... Tá chegando, Lime, esse jogo é a definição de jogo tranquilão, pra tu ficar na gude, tá ligado? Olha lá, sempre fechado, Gal, aqui não tem nada não, pô. Ainda, né? Duas da tarde, tá fechado? Pente... Ah, concho grande. Esse aqui, ó, tem que fazer. Hum, peraí, peraí, que eu não gosto desse seu, não. Mas não precisa de grande ainda, tá suave esse pequeno. Tira essa mangueira, que que foi, cara? Saiu com a mangueira. Ai, caralho. Cara, é um jogo da hora. Tipo assim, se você quiser fazer direitinho, você faz. Se você quiser alastrar, você também faz, não é, velho? É good um jogo assim, velho. Tipo, ele pensou que em situações que a pessoa pode alastrar, e o jogo continua, né? Cara, tô sentindo que nossa fazenda, ela não tá evoluindo do jeito que ela poderia, velho. Garotinho, ó, vamos investir. O problema é que a gente só pode, a gente só consegue levar dois porcos. Então, vamos fazer um negócio, a gente tem 935, vamos levar duas porca? Cara, mas pensa uma coisa, se a gente levar duas porca... Liminha, como é que tá o consumo de ração? Você vai ter que descer, garotinho. Eu levo uma na mão, eu levo uma na mão. Ah, não, dá pra pegar. É, ó, pressione para transportar o animal, ó. Mas, mas, tira isso daí, tem que ficar sem nada. Não, Liminha, eu falo, quanto saco de ração vai por dia? Umzinho por dia, tá ótimo. Aí, ó, deu, deu, deu pra botar no meio das duas. Então, tá tudo certo. Estamos chegando com duas porcas, o bagulho vai ficar louco. Suíno. Ó, a gente deixa as porcas e os ovos do Liminha lá, a cesta, né? E a gente vai caçar os tesouros do véio, beleza? Tesouro perdido, tá, na beira da montanha que você falou, né? É, eu acho que tá até na marcação. Tá, então, eu não vou sair do carro, que eu vou ao banheiro. Ué, a ração tem, a gente acabou de comprar vários sacos de ração. Não, mas só tem mais um saco já. Não é, Liminha. Mas deixa no estoque, senão eu morro. Não, Gal, eu acho melhor de comprar já deixar muito aqui, velho. Vai ser muito porco agora, velho. É, tem que deixar. Aí, aí você tá fazendo o... Eu tô só fazendo um projeto aqui, um projetinho. Olha, tem uma carne moída aqui que a gente não tem. O porcão tá fugindo, Liminha. Olha o porcão, Liminha, olha o porcão, olha o porcão. Olha o porcão, olha o porcão, olha o porcão, olha o porcão. A coleira, vem. Agora o porcão vai ficar na gude, velho. Olha, e outra coisa, eu vou falar. Fazenda, tu sabe que o animal, ele toma aquela carimbada e foda-se, ele é só um número, né? Mas no rancho, os animais têm nome, pô. Faltando esse carinho também, às vezes, por isso que a porca morreu, Liminha. Tu tem que começar, falta um carinho. O rancho, ele tem esse lance do carinho pelo animal. Bora, garotinho. Ô, Liminha, é sim um saco de ração. Vamos ser sinceros, dá pra quanto? Um saco? Dá pra um dia. Um dia, velho. Cada dia é um saco, pô. Então, vamos comprar um saco aí, pra deixar lá, Galo. Tamo com o dinheiro, pô. Você vê, ele não sabe pedir, não sabe pedir, não sabe falar. Pô, se não trouxer, agora fodeu. Eu tava testando, tava testando. Ele não fala, olha lá. Um saco dá pra amanhã. Um dia é um saco daqui a pouquinho. Não, mas amanhã. Aí eu já saio pensando assim, ué, hoje é hoje. Então não precisa ser agora, amanhã eu compro. Não precisa ser agora. A vida é assim, se você falar que é pra amanhã, eu vou resolver amanhã. Mas é pra amanhã, é pra amanhã mesmo. Mas aí quando acabar o saco de ração que tá aqui, aí vai ter, aí tá? Eu comprei cinco sacos de ração, Liminha. Botei, foi no banheiro. Botei, a gente nem vai conseguir agora, né? Porque já tá escurecendo. Boa, agora os animais. Eu acho que é muita galinha, Liminha. Pô, esse projeto aqui tá ficando muito alutado, Liminha. Não, 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 não. Liminha, você pegou a manha de como endireitar as portas, as cercas? Você vê que você vai girando com o mouse, você encaixa e você vai girando com o mouse, né? F, Liminha. Liminha. F, Liminha. F, Liminha. F, Liminha. F, Liminha. F, Liminha. Daí. Puxa. F.. Olhe minha Alô, alô, alô Alô, alô, alô Ué, ah, eu tava falando mutada Você pegou a mãe, tipo, fazendo linha reta É, eu peguei isso aqui Tá ainda meio torto, eu fiz meio torto Aqui ainda É, eu acho que você fez torto lá na base É, é que esse começo da base Também tá torto, né É A gente não tinha mãe ainda, tá meio É, vai ter que É Ó, vi no chat aqui tem nome pro suíno já É a porca Ué Em homenagem ao apocão Ó, 18h25 Não vai dar pra gente lá ver os tesouros agora Não vai? E essa carne moída aqui, vamos ver o preço dela Às vezes ela vende bem, hein Aqui ó, tá aqui já Então vamos dormir logo Dá pra dormir já não Pra já dormir só depois das 8h Hum, então tá Então pera aí, deixa eu arrumar alguma coisa pra eu fazer aqui Tem almôndega aqui Almôndega deve valer uma grana boa Só que aqui que tá Almôndega da carne E Ah Adiciona a panela Se a gente comprar em sacadeira de salchicha A gente produz salchicha Então bora comprar Que não é cara E Isso que eu tô na mão é o que? Isso aqui ó Cadê o Liminha? Hum Lima Esse aqui é o que? É só a carne moída ou é almôndega isso aqui? Isso aqui é almôndega Ah, já é almôndega Show Vamos deixar aqui juntinho no chão Em prol da higiene, tá? Tá Que isso Vai ficar chique hein É aqui ó Aqui eu tô fazendo Na coerção aqui ó Pô, mas 52 metal A gente tá pra podendo Tancar isso? Não, então Esse galinheiro daqui um tempo Tá ligado? Daqui um tempo Ah tá Então aqui a gente já até tinha A gente tinha 52 metal Que a gente desistiu Tá ligado? Ué O que foi? E olha a Gude Ter dentro do viveiro Uma arvorezinha Tá ligado? Porra É outra parada Tá bonito garotinho É, não E outra coisa Dar sombra pros animais Tá ligado? É uma Gude Ter essa árvore aí dentro É, o Gal tá fazendo O novo ali já Galinha tudo Tá com madeira em volta Já já Pode fazer Peraí, peraí Não coloca Não, eu vou deixar tu fazer Já tô só dropando a madeira Isso que atrapalha Isso que atrapalha Brincadeira Desmatando É brincadeira Caralho O projeto não podia parar Tá ligado Por isso que a Amazônia Tá em risco aí As pessoas iguais a você O projeto não podia parar Não ficou Bt, galinheiro Não precisa de cerca Sei não, viu? Não, aí não é pro galinheiro É pra ficar junto É, o porquinho, né? É Parece que é uma grande festa Ó Quer ficar Ué Tá meio desprumado Isso aí, velho Não quer fechar ele antes Ali não? Atrás? Aqui, ó Já fechar ele aqui Botar a porta aqui, ó É, a porta já tá lá na frente Ah, então fecha ele aqui, ó Não dá? Ou às vezes fecha antes, pô Só deixa conjugadinho, ó Porque com esse galinheiro aqui Não vai dar pras galinhas Ficarem junto com os porcos De qualquer jeito Então só deixa junto E fecha ele aqui, ó Entendeu a visão? Peraí, vai dar bom Ó, BT, quer uma carninha? Acabou de sair da panela aí, ó Que isso? Tá parecendo um... Tá crua, quer? Quero não Tá parecendo um vômito isso aí, velho Vai sair uma môndega Deixa eu ver como é que tá ele, minha Não, aqui tá a produção É que tá lenta Porque a gente preveza pelo saneamento Claro, claro Olha, minha Essa salinha aqui Não é pra virar o môndega não Nas carnes Tem que botar as carnes aqui, ó Pra secar, ó É? É E esse daí Eu acho que a ração Ah, aí, ó Então A ração, Liminha Não precisa desse negócio todo Tá ligado? Eu acho que dá pra tupor ela aqui, ó Aqui na varandinha na direita, ó Fica mais fácil, não? Dormi, 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 dormi De dia a gente vai ver melhor esse aqui, vem Oxi É... Cadê a nossa casa? Noooosss O cara sentou o aço na nossa casa Bt Bt o quê? Alguém de vocês tava com o negócio de destruir O Liminha tava O Liminha tava na mão O vé de cabra Destruiu a casa, Bt Olha lá Cara, que a raveninha, meu Deus do céu Olha lá, que destruiu a casa inteira É muito burro, cara Cara, tudo que a gente construiu, tudo que a gente construiu, acabou Tudo Nosso sonho acabou Cara, sério mesmo Eu quero... Reúne aqui Liga a lanterna, todo mundo Vamos dormir na... Eu não, calma aí Quem fez essa merda? Eu quero... Eu não vou reclamar Se eu souber quem fez, eu não vou ficar puto Mas eu quero saber quem fez É o Liminha Não fui eu, não mete louco Quem fez isso? A gente não perdeu nada Relaxa, o material tá aqui Relaxa, não precisamos se desesperar, tá ligado? O material tá aqui Se a gente tivesse perdido o material, ia ficar na bad Foi o Gal, foi o Gal Não fui eu, não fui eu Ele tá muito tranquilo Se não fosse ele, ele ia ficar pá, velho Ah, vou ficar pá com o quê, velho? Com a burrice? Aí eu vou jogar esse jogo pá Vamos terminar a tenda aqui, ó Isso aí é verdade mesmo Isso aí é verdade Eu já imaginava, velho Dá pra fazer uma casa grande agora E outra Agora eu descobri que pelo menos Liminha, foi você? Se você sentar o aço Não, é, ó Bt, vamos lá Porque o Gal tá muito tranquilo Eu acho que foi ele, Liminha Não, Bt, não interessa quem foi Vamos construir a casa de novo Ué, velho Você foi Não é possível Vocês dois tão muito tranquilos, velho A resposta dele é Não interessa quem foi Bt, foi o Liminha Eu sei que foi o Liminha Cara, vocês dois tão muito tranquilos, velho Como assim, velho? Não foi os dois, tá ligado? Então foi tu, porra É, foi tu Vai, dó Peraí, peraí, peraí Antes de dormir eu vou ver um clipe Calma aí Não, não interessa Liminha destruindo a casa Peraí Foi o Liminha, velho Eu sei que foi o Liminha, velho Eu sei que foi o Liminha Nossa, Liminha Pressione para destruir Tu pressionou, Liminha Foi sem querer, velho Tá indo Vai, vai Relaxa, relaxa Vambora, vambora Entrou, entrou Cabe três nessa barraca? Os lugares para dormir já estão ocupados, velho Nossa Então pera Que abalo Peraí, deixa eu ver se eu consigo dormir aqui dentro Tem que fazer uma cama, velho Esperaí, vamos fazer uma cama Caralho, velho Que absurdo Que abalo, velho Mas cara, às vezes é um sinal para a gente ir para a nossa Botar a mansão mesmo para rodar, né É Relaxa, eu vou fazer a cama aqui perto Depois a gente senta o aço nessa cama aqui também Tá, tá Obrigado, viu Vou fazer a cama onde era a casa, tá Tá, tá Cara, mas aí calma Quando tiver Pô, mas tu vai gastar metal Não tem como pôr um coxinhozinho, não Então, depois eu vou Depois, aparentemente, dá para assentar o aço Aí a gente desmonta, entendeu Ah, então os materiais da casa já estão aqui Estão aqui, esses daqui, entendeu Ah, pô, então beleza Nem topar, ele Não vai perder algum aí É, deve perder Ah, mas perde um pouquinho, né Não tem jeito, velho Tá aí O cara meteu o pé de cabra na casa Só isso, velho Dorme aí, Liminha Que dia, hein Que dia, velho Ó, mas também agora, ó Vamos lá Deixa Vamos conversar aqui, beleza Vamos conversar Ó, a gente já tinha esse projeto Que era a casa grande Certo, ó A casa grande está aqui do lado Ela vai 64 madeira 300 Não, é muita coisa É muita coisa, velho Deixa eu ver É muito metal, né Não sei, velho É muito metal Cara, a gente tinha feito Qual que a gente fez? Tá falando assim porque é a casa grande, Liminha É a casa grande, mano Como assim? Não sei, meu Não sei, meu Caralho, agora que eu entendi Mano, a gente só consegue fazer a casa pequena mesmo Que bosta, velho Que bosta Pô, sem chupetinha Tô abalado, velho Nossa, nasceu outra galinha Ó, aqui tá bom É isso, né Vou fazer ela um pouco mais longe, velho É isso É isso É o que é Conta as galinhas aí, BT Vê se tem 11 agora Tem 11 Então, mais o galo Não, não Com o galo, 11 Ó o pinto Ó o pinto ali Cadê? 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 Olha lá Aqui na minha mão Ó o pinto na minha mão Que isso? Bota ele aqui Bota ele aqui Ó lá Sério Oh, meu Deus Que good Mano, pô Acabou o sonho, viu O que? O material que usa é super pouco, velho Quer dizer, o material que devolve é pouquíssimo, velho Eu achei que tava suave Não, pô Falta só 40 cimento, pô Calma, pô Pô, velho Acabou o sonho, velho Falta só 40 cimento, pô Calma É assim também É assim, né Essa merda que o Liminha fez não é assim também não Calma O Liminha, sério mesmo, Liminha Mais uma dessas tá fora do rancho Gugu, pô Mais uma dessa, velho Mais uma dessa Que isso, cara Ih, travei Travei, travei Tô abalado Não tem leviossa Nossa Caralho Que abalo, velho Peraí, vamos ver se quando a casa ficar Nossa É pulinha, é pulinha Que você tá abaixado Levanta, velho Eu não consigo levantar, velho Caralho Puto pra dar errado Como é que a gente consegue fazer isso? Me passa aí Opa, opa Ué Nossa, Gal Tu não fez isso, não Ah, ué, velho Vai fazer o quê? Pô, dá pra deixar Dá pra dar uma merda mesmo Eu posso fazer? Eu posso fazer? Porque, cara Sabe qual é o nosso problema? É brincadeira, cara É que não basta, pô Se fosse só um fazendo merda Era de boa, pô O nosso problema é que vem outro Pra fazer mais merda E esse outro foi tu agora, velho Esse outro foi tu Também, mas aí tu fez merda Em cima da minha merda Você queria que eu fizesse o quê? Me passava, porra Mano, ia mudar nada, velho Ó, aqui vai ficar bonita a casa Com uma árvore na frente, ó Coladinha, tá ligado? Aí você brilhou mesmo Nessa noção aí Pô, constrói de fora Não entra lá não, tá ligado? Tá, tá Pra construir só rodeando a casa, velho Eu não sei nem como a gente vai fazer esse rolê, velho Cara, ô, a gente gastou Eu não tinha gastado as chapas de metal Acabou que a gente tem 15 chapas A gente tinha 45 chapas, tá ligado? A gente tinha 45 chapas Agora, essa brincadeira do Liminha A gente perdeu todas as chapas A gente tem, tipo, papo de 30 Nem isso, 20 Quero o bagulho mais caro do jogo É isso, velho, é isso Relaxa, Liminha Tamo contigo Que desastre Eu vou ter que pegar a tora, velho Que desastre Cadê o carro? Eu vou atrás de tora Ah, dei madeira ali, ó É, não vai dar pra dar upgrade agora não Vamos ter que usar essas tábuas aqui, velho Ó Mano, todas as camas A gente perdeu Ó, uma cama A cama pra construir Ela foi Deixa eu ver quantos metal foi A cama pra construir Ela vai... É metade Você perde metade Exatamente metade Não, Gal, mas agora não é hora, velho Agora não é hora, velho Vai abalar o Liminha, pô Agora não é hora Já passou, velho Metade, a gente perdeu metade de tudo Pô, mas também uma machadada, Liminha Destrói a casa de papel, essa porra aí Uma machadada só, destrói tudo Não, é que bugou a porta Aí eu não vi que tava com o machado na mão E foi tudo, pô Pois é, mas uma só, né? Onde que tá faltando? Aí, 23, 23 Cimento 60, cimento, velho 60, eu não acredito A gente tem 185, acabou A gente não tem dinheiro pra comprar cimento Vamos fazer missão Vamos achar os punhais E o Liminha vai botando madeira na casa enquanto isso Ô, Liminha, você sabe que vai ter que trabalhar direito agora, não sabe? Não, direito ele já tava trabalhando Mas vai ter que trabalhar dobrado É, vai ter que trabalhar dobrado agora Liminha, as madeiras tão ali perto do... ali atrás, viu? As tábuas Agora você vai ter que ser hard worker, Liminha Chegou Chegou o quê? Cara, esse jogo é muito força, velho Onde tem bala pra comprar? Porque a gente não consegue nem mais caçar, tá ligado? A gente não tem nem mais bala A gente ficou se atirando Errando uns tiros General Store General Store tem bala? Pai, resetou aqui, viu? Tá, depois do que o Liminha fez É melhor... é mais fácil começar do zero Ó, tá falando que tem o quê aqui? Pera aí Ué O jogo tava falando pra vir aqui Ué Gal, tá só pegando a comida aqui E vou no punhal contigo aí Cara, eu acho que os... Eu acho que não é Eu achei que tava no mapa Que era esses pontos azuis Mas esse ponto azul Eu acho que é o velhote, né? Não, que reseta, velho Vamos resetar, não Nossa, é o ponto azul Lascou, velho Lascou Porra, pera aí Deixa eu ver Entrega de trailer Você pode pegar meu trailer De combustível no posto de gasolina? Posso Cara, eu não sei Um dia que a gente vai achar O punhal, o elmo Lascou Lascou, tá ligado? Essa missão aqui não tem o meio Meio que o guia Não, rouba o trailer é foda Vai roubar o velho O trailer é uns dois mil, né? Esse trailer Cara, dependente como for o trailer A gente não vai devolver não, velho Aí é uma opção Olha o urso Não tem nem como matá-lo Ô, Limas Como é que tá as coisas aí, Limi? Tá indo Tá indo As ovas aqui estão normais Então? Você tá em choque, né, Limi? É, tô fazendo aqui O trabalho de cada dia É, velho Obrigado Mano, a gente vai Tá pegando o trailer do velho Pra... Nossa, esse trailer aqui Não dá em nada R para virar o... Ah, peraí O jogo já vê Com um trailerzinho Que não é... Que é isso? Que é isso aqui? Pegar o trailer É a missão do velho Ah, isso aqui tinha comprado, velho Não Como é que a gente pega o trailer? Engata ele aí Tá aparecendo pra tu? Vou ver agora Peraí Ué 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 É, não dá pra pegar não? Ué Mas eu tava levando o carro aí Por que não? Ah, foi mal No Ué Obrigado.